Você aí está percebendo um mundo melhor ou um mundo pior? Você acha que a tecnologia tem ajudado a construção de uma qualidade de vida mais acentuada, mais satisfatória ou não? Então, você acha que as pessoas estão melhores, sendo mais idôneas, solidárias, participativas, sinceras ou não? Você acha que a nossa sociedade mercantilista, utilitarista é melhor do que aquela sociedade bucólica, rural, onde as pessoas viviam mais desinibidas, sem peias, mas sendo aquilo mais normal no cotidiano e o sentimento brotava com maior facilidade, do que hoje, em que as pessoas não têm tempo, às vezes nem para um bate-papo, para uma conversa, ou então estender a mão verdadeira para o outro? É um assunto interessante, né? Agora mesmo foi lançado um livro nos Estados Unidos, que seria a história da bela adormecida moderna. Uma menina, órfã, ela resolve se distanciar da vida. O que ela faz? Ela procura uma psiquiatra, uma psiquiatra, segundo ela, mais louca ainda, e ela toma os remédios tarja preta e vai para o inconsciente durante um ano. E nesse inconsciente ela tem crise de sonambulismo, ela tem crise de afastamento, e quando ela está viva, acordada, ela também finge. E vive num mundo fingido, de superfície, onde as pessoas não são profundas. Então não demonstram o amor, não demonstram sinceridade, não demonstram afinidade e querem apenas se distanciar. A gente que vive aqui no interior, Montes Claros é o interior ainda, o Norte Minas é o interior, onde você anda por vários e vários quilômetros, tem matas, povoados, pessoal a cavalo, tem muito disso ainda. Mas na cidade grande, as pessoas vivem num asafma, num corre-corre, e elas não criam vínculos. E cada vez mais nós temos idosos morando sozinhos, nós temos pessoas também morando sozinhas, e elas encontram com maior facilidade com a solidão, com o sonambulismo, ou então vivem adormecidas no mundo que elas criaram. E se realizam com pouca coisa ou com muita coisa, vários desejos, mas sempre desejos materiais. E vive-se uma angústia completa. É para que a gente possa fazer uma reflexão. Se esse mundo tem fé ou não, se esse mundo tem amor ou não, se esse mundo tem uma visão mais ideológica do que, na verdade, uma performance voltada para o humanismo, se esse mundo lembra de Deus somente no momento das dores, ou nem lembra mais de Deus porque acha que tem solução para tudo na tecnologia e nos robôs que avançam. Essa reflexão é para dizer que nós somos seres humanos. E somos seres humanos dotados de erros e acertos. Mas o mais importante deveria ser que nós tendêssemos e fizéssemos tudo aquilo para o acerto. Mas o acerto da benevolência, o acerto da bondade, o acerto da mão estendida, o acerto do abraço, o acerto da cristandade plena verdadeira, em que as pessoas que fazem de tudo, mas deveriam fazê-lo em favor da pacificação e de uma vida melhor. Amém. Amém.